Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui pra trazer algo da parte de Deus pra mim, pra tua vida, pro meu e pro teu coração, com a certeza que Deus é Deus que fala conosco, Deus é Deus que marca encontro com a gente pra falar de uma forma linda, tremenda e profunda, na minha e na tua vida, glórias a Deus, olha só, quero trazer algo dos céus, quero trazer algo de Deus e eu sei que isso será a resposta pra tua vida, em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 6, assim diz a palavra do Senhor, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Observe que aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que o Senhor, ele escolhe a cidade para gerar o seu tão grande projeto. E o interessante é que havia naquele lugar cidades até mesmo melhores, cidades até mesmo maiores, cidades mais capacitadas pro tamanho do projeto que o próprio Deus desenvolveria ali. Mas o interessante é que a escolhida entre as cidades foi a menor. Sabe o que é que é interessante? O Senhor é especialista em escolher os menores. Eu sei que talvez você, em algumas situações da tua vida, você talvez não se escolhesse, você talvez não confiabilizasse tão grandes projetos nas suas próprias mãos. Eu sei que há momentos que você olha para algo que Deus te prometeu, para algo que Deus te confiou, e até mesmo você se sente pequeno demais. Só que Deus te trouxe até aqui para dizer assim, descansa o teu coração, que eu te escolhi neste lugar, e eu vou colocar a condição para realizar o projeto nas suas mãos. Tem alguém que está aqui me ouvindo agora, que tem planos e projetos da parte de Deus sobre a tua vida, e esses planos e esses projetos são tão grandes, que tem hora que o teu coração está preocupado. Tem horas que você olha e diz, Deus, será que eu vou ter condição? Será que eu vou ter a estrutura? Será que eu vou ter a possibilidade? E Deus te trouxe até aqui para dizer, eu te escolhi, eu vou te ajudar, eu te escolhi, e eu vou fazer acontecer na tua vida, quieta aí o teu coração, descansa aí a tua alma. Papai, trouxe pessoas até aqui para dizer, eu sou Deus na tua vida, eu sei o que eu quero operar dentro da tua história, eu sei o que eu quero fazer na tua caminhada. Ei, tem pessoas que estão aqui por vezes se sentindo tão pequenos diante de algumas situações, diante de algumas oportunidades, que às vezes você está para jogar fora, às vezes você está para abrir mão, às vezes você está para colocar isso de lado, às vezes você está para olhar e falar, eu não consigo, eu não tenho condição, eu não vou ter possibilidade. E Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, eu sou Deus que te surpreendo, porque eu te capacito para aquilo que você achou que não teria condição de operar. Eu te capacito para aquilo que você pensou que não teria condição de fazer. É o que Deus manda falar para você. Deus trouxe pessoas até aqui, que por vezes estão se sentindo pequenas, que por vezes estão se sentindo incapacitadas, que por vezes estão achando que aquilo que você tem planejado e projetado, não tem a condição de se realizar. Eu quero declarar, você verá, o teu Deus te capacitando para coisas extraordinárias. Você verá o teu Deus te capacitando para coisas grandiosíssimas. Você verá Deus colocando nas tuas mãos a condição que você precisa para executar algo com excelência neste lugar. Deus manda falar para você aqui agora. Eu sou Deus para te capacitar, eu sou Deus para te ajudar, ei, eu estou te escolhendo entre grandes mesmo. Eu estou te escolhendo entre grandes mesmo. É o que Deus manda falar para você. Ele tem te escolhido, sabe? Onde muitos têm te ignorado, onde muitos têm te rejeitado, onde muitos têm olhado para você e te menosprezado, talvez até pelas condições. Talvez até por aquilo que você não tem. Talvez alguém te achou pequeno demais. Alguém achou que você não estava no nível que eles estão. Ou talvez achou que você não estava apropriado para o lugar. E de alguma maneira, sabe, tentou de alguma forma te prejudicar, tentou te deixar de lado, sabe? Tentou, é, mas Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração. Porque eu sou Deus na tua vida. Porque eu sou Deus na tua história. Ei, Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta a tua alma. Porque eu sou contigo neste lugar. Eu sou contigo aí onde você está. Eu estou te capacitando, eu estou te fortalecendo, eu estou te estruturando. Eu vou usar as tuas mãos para fazer coisa grande. Sabe uma coisa que Deus fala com você aqui agora? Olha aqui. Sabe uma coisa que Deus fala com você aqui? Deus manda dizer assim. Quanto maior é o projeto, menor é aquele que eu quero usar. Quanto maior é o projeto, menor é aquele que eu separo para executar. Até mesmo para quem está executando não se vangloriar. Para que aqueles que vejam o que está acontecendo, saibam que isso só está acontecendo porque Deus tem colocado a mão, tem providenciado e tem cuidado de tudo. Deus manda dizer para você, é pequeno de Deus. Ele não errou quando ele te escolheu. Ele não errou quando ele te entregou uma promessa que para você parece impossível. Ele não errou de endereço quando falou algo a teu respeito. Deus manda dizer para você aqui agora. Deus manda falar para o teu coração aqui nesta hora. Ele te chamou. Ele te capacitará. Ele te preparará para coisas grandes. Onde você vai olhar e vai dizer, Deus, eu mesmo não me confiaria fazendo isso. Eu mesmo, Senhor, não colocaria um projeto tão grande nas minhas mãos porque eu conheço a minha condição. Só que você lembra que a palavra de Deus nos diz que o Senhor é aquele, sabe? O Senhor é aquele que chama o que não é. Chama o que não é. Como se já fosse. Deus manda dizer que é assim que Ele faz na tua vida. Deus manda dizer que é assim que Ele faz na tua história. Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque eu estou movendo. Porque eu estou fazendo. Onde o inimigo pensou que você não teria capacidade, possibilidade. Onde ele pensou que você não teria condições. Deus manda dizer que exatamente aí Ele está trabalhando e agindo na tua vida. Porque o sonho que Deus colocou nas tuas mãos, Ele também vai colocar a condição da realização. O sonho que Deus trouxe para dentro da tua alma, Deus também providenciará tudo o que você precisa para executar, para concretizar. Deus manda dizer que tem um projeto que não ficará somente no teu sonho. Somente dentro do teu coração, somente dentro da tua alma, não. Mas Ele executará neste lugar. Você crê e recebe. Você crê e aí do outro lado toma posse. Eu vejo Deus trazendo a execução de um projeto. Eu vejo Deus trazendo a execução de um plano. Eu vejo Deus trazendo a realização de um sonho impossível. E Deus manda dizer que te prepara porque você verá que tinha tudo para você desistir. Tinha tudo para você parar. Tinha tudo para você se render. Porém, Deus manda dizer para você, ei, Ele fará a coisa acontecer. Ele fará a coisa se realizar. Ele trará a realização para a tua vida. O que era um sonho impossível, Deus manda dizer para você, Ele executará dentro da tua história. E o teu coração se alegrará e muito na presença do Senhor. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Aquilo que está no teu coração também receberá nas tuas mãos a condição para se realizar. Porque Deus manda dizer que uma grande providência na tua vida irá chegar. Deixa eu declarar, deixa eu declarar aqui sobre você. Declaro que em nome do Senhor Jesus, por mais que você do outro lado se sinta pequeno, ache que coisas não vão se realizar na tua vida. Ache que coisas não vão acontecer para você. Porque você não tem a estrutura, porque você não tem a possibilidade. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor te estruturará. Colocará a condição financeira, a providência, sim, material, para que aquilo que parecia completamente impossível possa se realizar. Declara e profetizo sobre você aqui agora. O teu coração se alegrará. O teu coração se regozijará. Porque o que era impossível para você, a mão do teu Deus operará. Você pode até ser pequeno, mas o projeto que Deus vai realizar através da tua vida é grandiosíssimo. Você crê, toma posse, recebe, entende que Deus é Deus e fala contigo aqui nesta hora. Então agarra a palavra profética em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Que o Papai do Céu abençoe sua vida poderosíssimamente. Muito obrigada por estar aqui comigo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.